Olá pessoal, sou o Fernando, sou professor aqui da Rede Estadual de Minas Gerais. Estamos focando nos estudos da Fundação Carlos Chagas e respondendo algumas questões de concurso. Hoje vamos responder uma questão do concurso da Bahia para professor do ano de 2018. Pois bem, a questão de número 17 é a seguinte. A Lei Federal nº 7.716, de 1989, define os crimes resultantes do preconceito de raça ou de cor no território nacional. No conjunto dos crimes tipificados, um deles diz respeito às interações de indivíduos negros ou pretos, homens e mulheres, com a educação escolar e quando houver. Alternativa A. Processos recorrentes de reprovação e retenção de aluno em cursos sequenciais e presenciais de educação escolar, básica ou superior. B. O impedimento ou recusa da matrícula de aluno em estabelecimentos oficiais de educação básica. C. A recusa, a negação ou tolimento da inscrição de aluno em estabelecimento de ensino público ou privado de qualquer grau. D. A recusa do estabelecimento público ou privado de ensino em disponibilizar documento comprobatório do rendimento escolar e de percentuais de frequência do aluno. E. A denegação de certificado de conclusão ou diploma de níveis ou etapas de educação básica ou superior em estabelecimentos públicos de ensino. Ok? Pessoal, pausem, respondam. Em 5 segundos eu volto com a alternativa correta. Ok? Pois bem pessoal, então a alternativa correta é a letra C. A recusa, a negação ou tolimento da inscrição de aluno em estabelecimento de ensino público ou privado de qualquer grau. Então pessoal, isso aí está previsto lá, justamente na lei 7.716, que define os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor. Lá em seu parágrafo, desculpa, artigo 6º, recusar, negar ou impedir a inscrição ou ingresso de aluno em estabelecimento de ensino público ou privado de qualquer grau. Aqui tem uma pequena diferença, né? Aqui está falando impedir. Ali, no nosso texto fala tolimento da inscrição, mas é o mesmo sentido, né pessoal? Então a recusa, negação ou tolimento seria a mesma coisa que recusar, negar ou impedir a inscrição ou ingresso de aluno em estabelecimento de ensino público ou privado de qualquer grau. A pena é reclusão de 3 a 5 anos. E tem ainda o parágrafo único, se o crime for praticado contra a menor de 18 anos, a pena é agravada de 1 terço. Ok pessoal? Então, essa é a minha colaboração de hoje. Gabarito, letra C. Um abraço, até a próxima.